Sebastião no piso É assim, foi E defeita de altos e baixos Tens que se pilar pra não ficar na baixa Aparência do que até quem traz apetite Então os braços mais densa N deixa o cunhado e não brinca Príncipe, pirei de queimar Vamos, vamos, vamos daquele lado, né? Vamos, vamos todo desse lado, né? Vamos, vamos daquele lado, né? Aí, baixa, aí, vamos na selva Vem na selva Vamos na selva Porque na selva Já tiraste o cavalo, maluco Já tiraste o tagado, tipo bato Já tiraste o verde, tubarão Se milhaste com a nenga, grita tipo ecão E na selva, ninguém bolegado Mesmo assim, só quem brinca com o sapo Mas te dou um postelho, meu mano Se tá aí nessa selva, brinca com o macaco Vê, macaquinho Aí, macaquinho Macaquinho Aí, macaquinho Brinca com o macaco, aí, tira do macaco Brinca com o macaco, andamento do macaco Tira do macaco, aí, brinca com o macaco Tira do macaco, andamento do macaco Brinca com o macaco, aí, tira do macaco Brinca com o macaco, andamento do macaco Aí, se colou Aí, se la pega e tira Aí, se colou Aí, se la mete e tira Zona News, promova Já tiraste o cavalo, maluco Já tiraste o tatá tipo bato Já tiraste o vei, né, tubarão Se brinaste com a nenga, grita tipo ecão E na selva, ninguém bolegado Mesmo assim, só quem brinca com o sapo Mas te dou um postelho, meu mano Se taí nessa selva, brinca com o macaco Vê, macaquinho Aí, macaquinho Brinca com o macaco, aí, tira do macaco Brinca com o macaco, andamento do macaco Tira do macaco, aí, brinca com o macaco Tira do macaco, andamento do macaco Brinca com o macaco, aí, tira do macaco Brinca com o macaco, andamento do macaco Ai samba, na 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 tira Ai samba, na samba, na samba, na samba, na samba, na meti Ai, 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 3, 2, 1, vamos lá, bolão Sei, ele é chupo da fila brinca, príncipe dele que é mano Sei, coisa depois das coisas da gostão pô na boca Eu souber uma dama bem louca que quando tô triste me consta Ai, passa, ai, pela pegace, pela me desce Mas todo o corpo não pode embarace Tens que me desce, tens que dirá-se Tava me se me para Sei, solto o beat em francês Vamo, vamo, vamo daquele lado, né Vamo, vamo só desse lado, né Vamo, vamo daquele lado, né Ai, passa, ai, vamo na selva Sei, vem na selva Sei, vamo na selva Sei, porque na selva Já tiraste o cavalo maluco Já tiraste o tatá tipo vato Já tiraste o vem de tubarão Se miraste com a nenga, grita tipo é cão E na selva, ninguém bolegado Não assisto a quem brinca com sapo Mas te dou um postelho, meu mano Se daí nessa selva, brinca com macaco Vem, macaquinho Ai, macaquinho Sei, macaquinho Ai, macaquinho